Seca Kama A marinha ucraniana está afundando seus navios de guerra para impedir sua captura pela Rússia. No primeiro dia da invasão russa, há duas semanas, a marinha ucraniana tomou a decisão drástica de afundar sua nau-capitânia, a fragata da classe Krivak-3, para evitar que o navio caísse nas mãos dos russos. O navio de guerra de 30 anos está agora submerso no porto de Mikolaiv, onde estava passando por reparos. O ministro da defesa da Ucrânia, Oleksiy Resnikov, falou sobre o assunto. O comandante ordenou inundar o navio para que a fragata, que estava em reparos, não chegasse ao inimigo. É difícil imaginar uma decisão mais difícil para um bravo guerreiro e toda a equipe. Mas estamos construindo uma nova frota moderna e poderosa. O principal agora é se levantar. Afundar seu principal navio de guerra foi uma decisão difícil para os comandantes ucranianos, mas eles não podiam arriscar que as forças russas assumissem o controle. O navio de guerra provavelmente não poderia ter feito muito para impedir a invasão russa por conta própria, mas teria sido uma grande vitória de propaganda para a Rússia se tivesse sido capturado. Embora a marinha ucraniana já tenha sido orgulho das forças armadas do país, foi muito impactada, pela anexação da Crimeia pela Rússia em meados de 2014. Moscou essencialmente roubou a maior parte da marinha da Ucrânia, e até 75% do pessoal ucraniano, abandonou seus postos ou desertou para a Rússia. Agora, em março de 2022, a Ucrânia sofreu mais uma dolorosa baixa, ao afundar um de seus principais navios de guerra. O navio de guerra para a Rússia em meados de guerra. O navio de guerra para a Rússia em meados de guerra.